Abertura Boa tarde a todas e todos neste evento magnífico que o espírito eu partilho. Quando eu era miúdo havia uma ditadura em Portugal. Quando eu era miúdo havia violações da privacidade como política do Estado. Tantos anos depois, e sendo certo que nesta sala muita gente nessa altura não era nem vagamente nascida, em que situação é que estamos? Houve uma alteração radical, demolição das restrições, constituição democrática, que aliás consagra em lugar de destacado várias liberdades, incluindo a proteção contra a devassa, e um mundo totalmente diferente, designadamente um mundo marcado pelas tecnologias, pela era digital. O que aqui é realmente impressionante é que muita gente diz, era digital, logo renunciemos à esperança de termos privacidade, que era uma coisa típica de um quadro tecnológico e de conhecimento em que os meios tecnológicos não permitiam saber tudo o que hoje é sabível sobre cada um de nós. Aquilo que eu gostava de vos sublinhar hoje é que esse evangelho não é o meu, não é um que eu recomendo e é um que eu combato com a máxima ferocidade possível, designadamente dizendo às pessoas que tão má como outras epidemias é a epidemia da devassa sistemática incontrolável e propiciada pela inocência, incultura e desprevenção de cada um dos cidadãos, isto é, de cada um de nós. Há quem diga, em Harvard por exemplo, vieram explicar-nos que agora com a nanotecnologia e com mosquitos eletrónicos, uma espécie de mini-mini-mini-nanodrones, será possível a certa altura obter a colheita de dados biológicos e determinar o estado de saúde do tal evangelista Magalhães. Ok, não é aquilo que me atormenta às noites, mas é obviamente um perigo e esse perigo é nos comunicado pela ciência. Mas as mais das vezes não é comunicado pela ciência. Estamos num contexto em que desabaram todos os sistemas tradicionais de governação, em que os Estados Nacionais perderam a sua função, a vena delimitada e diminuída, em que o principal vento que sopra é o da globalização e temos do Oriente o centro de gravidade da economia mundial. Os sistemas tradicionais funcionam mal em toda a parte, naquele continente em que nós estamos também. Essas mudanças condicionam muito a forma de resolver esta epidemia que é a perda de privacidade. E quem esquece isso fica muito frustrado por não encontrar soluções fáceis. Não encontra porque não há. Eu vou explicar porquê. A crise da autoridade existe, dificulta, a crise de cultura digital também. Há governantes que não têm a mais vaga ideia e que acham que o tema que estamos a tratar aqui é uma patetice absoluta, não faz sentido, faz sentido a base de dados dos pedófilos ou outra coisa assim abertamente sexy que gera desvio de atenções do colapso dos sítios, mas a verdade é que estamos num quadro em que as desconfianças agravam a possibilidade de resolver os problemas. E elas diminuem. Ontem mesmo estava a ver esse recorte que me mandaram dos Estados Unidos, diz que anuncia uma coisa boa, está a ser negociado neste momento entre a Comissão Europeia que dirige as nossas relações comerciais e externas neste ponto, desde 2009 tem monopólio disso, ninguém notou mas é verdade, talvez se chegue a um acordo para os cidadãos europeus e as empresas europeias terem a possibilidade de aplicar o Privacy Act de 74. Os norte-americanos têm desde 74 um Privacy Act, que protege contra certas devassas da vida privada e que foi adaptado à era digital. Os europeus não têm essa proteção dos Estados Unidos, o que significa que somos cidadãos sem direitos em relação a violações pelos Estados Unidos. Talvez tenhamos isso e aquilo que eu gostava de vos sustentar nestes minutos é isto que aqui está. A privacidade é alguma coisa que nós podemos defender, temos é que aprender como, há limitações à privacidade perfeitamente justificadas, aquelas que existiam antes em relação ao combate ao crime, por exemplo, que não merece obviamente proteção, as ameaças são múltiplas, vêm de várias fontes, não é possível sonhar na solução única, na bala de prata capaz de resolver tudo, e a maior parte das vezes que falamos de privacidade não sabemos do que estamos a falar porque misturamos coisas diferentes e logo a conversa é uma conversa confusa. Primeiro aspecto que eu gostava de sublinhar, quando em 95 escrevi o roteiro prático da internet, enfim, que tentou ser um pequeno evangelho de divulgação da matéria, quando ela era uma espécie de monopólio de pessoas da vossa escola e das escolas deste campus, como o professor Legato Martins, um dos pioneiros, o quadro era totalmente diferente do atual. Hoje o quadro é este. Há uma mudança radical do contexto digital, há banda larga, há a internet das coisas a aproximar-se, há novos equipamentos e novos instrumentos, há voice to text no nosso telemóvel a título gratuito, há aplicações a explodirem. E vêm aí outras novidades que trarão elas próprias mudanças de contexto. Big data, com tudo o que isso significa de capacidade de detecção de tendências, as epidemias, olha, por exemplo, mas também trânsito, opções, decisões, situações concretas, e também o conhecimento em casas inteligentes de dados, em transportes, no nosso próprio corpo, que pode transmitir uma massa formidável de dados, que é transmitida por Bluetooth ou por outro meio qualquer, para uma central que os analisa e dispara avisos, Magalhães, proibido de comer bolo de nata, cuidado, não comer, não comer, não comer, tudo isto é hoje perfeitamente possível e está a caminho. E cidades inteligentes, com os seus avisos não ir por ali, ir por lá, há um shortcut, cuidado com isto, com aquilo, com o outro. Isso é positivo, mas traz problemas. Cloud Camping, a evolução para a cloud, ela própria exige um pacote específico de medidas de defesa de privacidade e de controle daquilo que nós comunicamos. Há nuvem, que pode de resto estar em baixo do chão, e que revela muito sobre nós, e pode revelar, aliás, tudo. Outro aspecto, quando nós perguntamos o que nos deve assustar nesse novo contexto tão mudado, os peritos respondem-nos como está aí. Em quinto lugar, não é em primeiro, em quinto lugar, os malfadados e amaldiçoados, os hackers, de todos os tipos, os autores de cracking, os jackers, os fishers, os spammers, e toda essa turba malta terrível que, de facto, deve ser tratada e combatida. Logo a seguir, as entidades comerciais, que obviamente procuram saber coisas sobre nós, o que é que o Magalhães comprou nos últimos tempos, através de forma pagou, cumpriu ou não as obrigações de pagar apropriadamente aquilo que comprou, enfim, de forma parcelada. Outro, legislação governamental que permite a ingerência. O Parlamento acabou de aprovar a legislação que permite, por exemplo, a colocação em sistemas de informação, de informação pessoal, em largas grosas, para apurar se houver reciclamento sem causa, com um controle de minuto, e em condições que a Comissão de Processão de Dados não pôde avaliar. Estranho, ninguém notou especialmente numa cortina de fumo. Por outro lado, as coisas relacionadas com os nossos amigos que podem, sem querer, transmitir ao exterior informação que nós não queremos que esteja transmitida. Quero lá saber que eu estive no ano, na festa de anos, da Mafalda ou do Luís. Por amor de Deus, alguém pode dizer o quê? Com a Mafalda? Incrível. Como foste capaz de fazer uma coisa dessas? E aí, por cima, não degaste. E, por último, nós próprios que somos o perigo supremo, aqueles que patinham pelo Facebook, aqueles que respondem a mensagens do Messenger, aqueles que depois de solicitados a receberem nove milhões, encontrados por um advogado, numa fortuna perdida na Nigéria, e que querem que nós recebamos esses nove milhões amanhã, se necessário. Mr. Muggle-Heis, I know that you have... Ok, tudo isso existe e tudo isso pode vir connosco. Mas, realmente, somos nós o perigo principal. Quem diz isso são os tipos da Reputation.com que, evidentemente, nos oferecem que serviço? A proteção da nossa reputação contra uma FII adequada. Portanto, existe espaço para isso. Bem, e subitamente, estávamos tranquilamente quando um soldado que desertou, soldado Manning, hoje de Chelsea Manning, e um contratante, uma entidade contratada, que vivia no Havaí e que tinha acesso à informação sensível, nos desvendaram o adorável mundo da National Security Agency, com tudo o que as tecnologias hoje permitem na interseção de face de tratamento, tratamento em massa, tradução em massa, voice to text, o que quiserem, através de meios sofisticados. E isso mudou o contexto em que nós discutimos estas questões. Infelizmente, não há uma solução mágica, não há uma privacyla, há uma espécie de Godzilla que nos protege de todos os perigos e que ataca quando os atacantes querem obter informação. Não há, embora haja uma organização chamada privacyla.org. Bom, e há também uma série de ferramentas que nos podem permitir conseguir obter informação ou protegê-la de forma adequada. Bom, qual é o nosso problema? O problema é que as novidades digitais explodem e as novidades de proteção vêm até nós em slow motion, numa velocidade que me parece sempre atrasada e desfasada em relação ao ideal. Ainda ontem, a Electronic Frontier Foundation fez aquilo que eu acho que deve ser feito e que apelo a que seja feita em Portugal e que, aliás, apelo a que seja feita pela equipa ou pelas equipas científicas aqui da Universidade Nova. Que é um ranking das entidades principais do mundo da web, designadamente o mundo da web português, que existe em função do amor e do respeito que têm à privacidade ou, pelo contrário, da ganância de devassa que exibam por meios. Primeiro porque em Portugal a devassa ao abrigo da Constituição e ao abrigo da legislação é ela própria em certos casos não só ilegal como até crime. Em segundo lugar porque essa força da sociedade civil pode ajudar as instituições, designadamente do Parlamento, o Governo e a própria Comissão de Proteção de Dados a intervir alertando para situações inaceitáveis. Por exemplo, no ranking da Electronic Front and Foundation nós descobrimos aqui alguém que quer intervir nós descobrimos que a WhatsApp protege insuficientemente os seus clientes e portanto quem usa o WhatsApp para sexting ou atividades confidenciais tira daí a ideia porque é uma má ideia em geral e em particular. mas isto vai gerar uma guerra de empresas entre as amantes da privacidade e a que são um pouco relaxadas ou muito em relação à privacidade. O Tim Cook na última grande missa solene da Apple tratou de caracterizar a Apple como uma empresa amante da privacidade e explicar como resolveu o problema das relações com a FBI e com o governo norte-americano. Pura e simplesmente deixa de haver uma chave de uso geral para aceder aos materiais da Apple a Apple não tem essa chave só a entidade que tem o seu iPhone ou o que quer que seja da Apple pode facultar o acesso àquilo que tem no seu computador e é tudo cifrado e o nome do jogo é cifrar é encriptar codificar não permitir o acesso indiscriminado. Portanto teremos esta guerra e vamos ter uma guerra por políticas públicas isto é haverá os que dizem esse tema não interessa nada e haverá os que dizem é o meu caso esse tema interessa interessa muito deve ser regulado deve ser protegido e as pessoas têm que ter não apenas educação para a privacidade mas lei que proteja a privacidade e temos várias não vos maço agora com isso. Bem e temos que saber onde nos metemos Zuckerberg Land que eu sou frequentador enfim a horas as mais diversas passei por exemplo esta manhã ainda fiz vários postos durante o debate de atualidade com o Primeiro-Ministro e fiz os filmes como entendi naturalmente mas na Zuckerberg Land eu estou sujeito a que o rei o autocrata me diga olha tem paciência Magalhães esse tipo de postos aqui não tem lugar são postos enfim inadequados oposentos inapropriados por exemplo não fazes não mas por que é que não fazes ok muito bem estás fora out estás bloqueado até logo sem explicações e não há recurso na verdade e portanto no futuro nós vamos ter mais dados privados nas mãos de um decisor soleno para não chamar agora autocrata mas é o nome alteraram o político da privacidade no mês de janeiro entrou em vigor e está entrado em vigor ponto de parágrafo travessão quem não quiser usar não usa mas se não usar perde a Zuckerberg Land os jogos os contactos o telefonia grátis a videoconferência grátis a mensagem grátis instantânea as fotografias grátis o depósito grátis tudo o que é grátis a troco naturalmente de saberem tudo o que eu faço claro que também podemos fazer isto ao contrário numa altura em que estava a fazer um divórcio difícil espalhava pistas totalmente falsas no Facebook isto é dizia que estava num sítio e estava no outro mostrava um tipo de coisas e estava a consumir outras e pronto lá construí a minha pista fantasiosa e não aconteceu nada de mal o happy end aconteceu portanto devemos prestar atenção a isto unir-nos associar-nos é uma boa solução curiosamente em Portugal há poucas associações de internautas eu tentei fundar uma em 95, 96 sem grande êxito há a PDSI Associação para a Promoção da Sociedade de Informação há umas tantas outras mas realmente nenhuma particularmente aguerrida na defesa destes direitos e nenhuma para a privacidade concretamente meia culpa também porventura mas é verdade e o tema é um tema que será cada vez mais importante este slide chama a atenção para que por exemplo o Sr. Cameron no Reino Unido e repetente tem como um dos objetivos fundamentais proibir a criptografia proibir a cifragem de correspondência corrente e isso no entanto é absolutamente essencial para a defesa da segurança e da privacidade comprovam aliás relatórios dos Estados Unidos recentemente publicados que sublinham isso mesmo e se a gente olhar para o que eu coloquei ali isto é um artigo sobre nudez privacidade e relações pagas comerciais neste caso com uma mulher a atitude a atenção das pessoas tenderá a ser mais mobilizada pelo slide de baixo pela parte de baixo do slide do que pela parte de cima o que é um tipo filmou um ato sexual com uma prostituta isso é constitucional ou inconstitucional é proibido ou é autorizado violar a intimidade da vida privada da prestadora do serviço ou não e como é que ele fez aquilo tecnologicamente meteu um computador em cima da mesa da cama em cima tinha uma câmera go na cabeça que curioso que giro e entretanto não discutimos o essencial o essencial é que há temas de privacidade na interação menina de Jesus este por exemplo se esta senhora se dizia boa tarde seja feliz se aqui há a manipulação de uma personalidade grande a Carla Bruni ok ela vai aos tribunais defende-se aliás aqui ganhou um milhão se estas senhoras revelaram a sua nudez e depois foram apanhadas olha é a vida são famosas e também estão nuas e a responsabilidade tenderá a ser efetivada claro há manipulações violadora a PS é post script portanto pode-se batutar isto tudo e até se pode verificar que esta senhora está batutada porque naquele espaço no interior das suas pernas as escadas estão mal alinhadas não sei se reparam estão mal alinhadas mas isto é totalmente indiferente not the big problem não é isto que é grave bem e finalmente teremos também disto mais crimes mais castigos neste domínio o que é que nós temos que ter temos que ter a ideia de que deve haver uma defesa contra estes crimes e que somos nós a barreira número um que pode impedir essa defesa tendo cultura protegendo-nos invocando as leis queixando-nos à CNPD quando existe aos tribunais associando-nos e nunca aceitando o evangelho que diz meus filhos resignai-vos porque se quereis usar o Facebook tendes que vos desnudar por completo porque essa é a regra do jogo essa não é a regra do jogo e devemos unir-nos para que seja assim muito obrigado aplausos 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 Aplausos